Salve, salve, internauta! Infelizmente, gente, uma notícia aí que eu acabei de receber. O prefeito de Viamão morre por Covid-19. Valdir Jorge Elias, o russinho, estava internado desde o dia 15 de julho. O prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias, do MDB, o russinho, de 66 anos, morreu nesta quarta-feira após complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado no hospital de Viamão desde o dia 15 de julho, depois de testar positivo para a doença. O político teve parada cardíaca durante a madrugada e, diante da gravidade do quadro, precisou ser entubado por volta das 5 horas da manhã. Olá, Viamonenses. A notícia não é agradável, mas é o que o momento nos oferece. Por necessidade, temos que obedecer as regras do jogo. O governador determinou para Viamão a bandeira vermelha e nós vamos seguir a risca, porque entendemos que, nesse momento, a vida está em primeiro lugar. Sabemos da necessidade do nosso comércio e manter as portas abertas. Já sofremos há poucos dias atrás, quase 60 dias de parada total, mas temos certeza, se cada um fazer a sua parte, num período bem breve, num curto espaço de tempo, vamos retomar todas as nossas atividades. Quero concluir para vocês, dizer que logo, logo, que em sábado, no próximo sábado, já passaríamos novamente para a bandeira laranja e logo, logo, voltaremos às atividades não mais. Um forte abraço mesmo na operação de cada um de vocês.